Após a celebração da Santa Missa e o asseamento das bandeiras, o tradicional desfile cívico-militar foi uma das primeiras atividades em homenagem ao aniversário da cidade. As escolas destacaram importantes momentos de Parnaíba enquanto perfilaram no centro cívico. Diante de tão importante data, o aniversário de Parnaíba foi realizado na manhã desta segunda-feira, 14 de agosto, o desfile cívico-militar no centro da cidade. Uma revista ao centro cívico foi realizada pelo prefeito de Parnaíba, Mão Santa, junto às autoridades militares. Em seguida, foi dado início ao exercício da cidadania com o desfile pelos 179 anos de Parnaíba. do ano de mil, 2017, a ANMA foi institucionada, iniciando, assim, suas atividades multidisciplinares nas instalações da Patronagem Internacional do Delta, permanecendo até o ano... Parnaíba com o solo doce. É hoje uma cidade que chama a atenção do Brasil todo. Para cá, caminha um dos melhores interesses do país. E nós estamos aí. O mundo pode estar acabando, Parnaíba não. cada vez mais linda, mais limpa, mais bonita, mais libertária e levando felicidade e prosperidade ao seu povo. As escolas e instituições da sociedade civil perfilaram em marcha pelo centro cívico frente ao pavilhão de destaque das autoridades. As instituições escolares prosseguiram com o tradicional desfile. Parnaíba segue evoluindo nas ações implementadas pelo município. Um momento de congraçamento representado no desfile dos militares e instituições. Estamos comemorando os 179 anos de Parnaíba. E aí lembrar a sua história, a sua cultura. Vila São João da Parnaíba, nossa princesa do Igarassu. Muito se avançou, muito ainda precisa avançar. A cidade está em pleno desenvolvimento. Então, muitas questões ainda a serem buscadas soluções. Mas com muito trabalho, com muita dedicação, Parnaíba vai se tornar essa Parnaíba de todos. E é isso que a gente deseja, que cada parnaibano seja abençoado por Deus. E com muita luta, com muito trabalho, poder legislativo, colaborando com a sua fiscalização de leis, criando lei, propondo leis, para melhorar a vida do cidadão parnaibano. Então, juntos, vamos trabalhar para que Parnaíba seja essa Parnaíba de todos. Então, quero desejar o feliz 179 anos de nossa querida Amada Parnaíba. O desfile que perfilava instituições sociais e escolas trouxe temas da história da cidade e suas vitórias. Portanto, o desfile cívico-militar é ponto alto das comemorações. Está presente aqui nos 179 anos da cidade de Parnaíba, revela a proximidade da marinha com a cidade, a cidade-sede da Capitânia dos Portos. E daqui que a gente traz a comunidade de Parnaíba e a comunidade do Piauí para dentro da marinha, mostra a marinha. E essa proximidade faz com que nós estejamos sempre presentes, tanto nos nossos rios quanto nos nossos mares. Então, com o advento do porto, com o advento da... toda a parte de ensino profissional marítimo que nós proporcionamos para o povo do Piauí, faz com que esses 179 anos sejam uma data marcante, uma data que nos aproxima cada vez mais do Piauí e da Parnaíba. O aniversário de Parnaíba é um momento de exaltação e homenagens à cidade referência que acolhe e que progride. Salve o Parnaíba!